Estamos escutando ai? Sim! Tamo mesmo! Que isso que estrutura hein, véi! Aí não precisa de vocês se preocuparem muito com isso! Cê é louco, sente, sente eu gravei, toma! E não é muito alto, dá pra conversar e ouvir a música! Nossa, que da hora! Toma! Caraca! Que emoção! Bras aqui! Bras aqui! Bras aqui! Ó, vontade de hoje, vontade de hoje! Que isso, toma essa quescal! Ai caralho! Cara, tá muito massa essa tabulate, tá? Eu tô pronta! Com a roupa de ir! Ó! Ó, ó! Ah, já encontramos o DJ, né? Já, já, já! Já encontramos, já! Já encontramos, gente!